Não vão sentir sua falta no baile? Talvez, mas não vamos voltar ainda. Algum problema? Quando eu voltar, vão tentar me empurrar para uma dama que eles escolherem. Querem que eu me case para obter vantagem. Vantagem pra quem? Essa é uma boa pergunta. Bom, com certeza você manda em seu coração. Mas também devolver os desejos do rei. Ele é um governante sábio, um pai amoroso. Talvez ele mude de ideia. Desculpe, eu tenho que ir. É difícil explicar. Lagartos e abóboras e coisas. Espere, você está indo aonde? Você foi extremamente gentil. Obrigada pela noite maravilhosa. Eu amei cada segundo. Mas eu nem sei o seu nome.